Fala aí galera, beleza? Então, hoje eu vim fazer aqui o alinhamento do meu carro, até esqueci de começar o processo, né? Eu geralmente faço nesse local aqui mesmo, chamado Tonys Tires, é um local que eu já faço desde que eu praticamente cheguei aqui na Nova Zelândia, né? Eu também boto hidrogênio, né? Hidrogênio? Nitrogênio? Nitrogênio no meu carro, nitrogênio não, nitrogênio no meu carro, nos pneus, porque eles mantêm melhor a estabilidade, né? Dá autonomia melhor, né? No combustível, né? Segundo o cara me explicou aqui, eu acreditei, né? O total vai sair o alinhamento e o balanceamento, aqui ó, 229 dólares, aí eu vou pagar mais umas coisas desse que eu tenho que pagar, então eu pago 5 vezes, né? Tem um desconto, então eu fiz essa promoção aqui, né? Mas umas coisinhas que eu vou ter que fazer também, vai sair 300 e poucos dólares. Então galera, o carro já fez o balanceamento e agora tá indo pra alinhamento. Bom, no Brasil, o processo é praticamente o mesmo, é isso aí. Vou guardar mais uma meia horinha aí. A tela já mudou a fumotação lá, tá fazendo os cálculos lá, deixa eu puxar bem pertinho aqui, opa, pode levantar muito rápido, não. Caramba, tá levantando um pouco mais o carro ainda, a plataforma tá subindo. Então, esse aqui é o processo aqui de fazer, eu não conhecia não, né? Conhecia, eu até conhecia, mas nunca tinha parado pra olhar realmente, né? Então o computador é fazendo a leitura, né? Tipo um scanner, né? Ele movimentou o carro um pouquinho pra trás, ó. Ele voltou o carro pra frente agora de novo. Ele vai ligar o carro lá, ligou o carro. Tá mexendo as rodas. Então, o carro já tá sendo abaixado já, galera, já tá quase no chão. A gente tá tirando já pra finalizar. E agora vem a pior parte, né? A conta. Não tem jeito, né? Tem que fazer. Porque o carro que eu trabalho, né? Trabalho com pessoas, você tá sempre fazendo a manutenção, né? E pra evitar também o desgaste dos pneus, que você tem que estar comprando outro pneu, porque você desgaste outro pneu aí. Então, de pneu é uma coisa que, cara, vai de 250 a 400 dólares cada pneu. E aí você tem que alinhar, balancear, faz isso tudo. Não é uma brincadeira aí, você perde 1.200 dólares brincando, se você não fizer a manutenção correta. Então, tá aqui, ó. 20 tires, né? Tá minha chave, certificado de alinhamento e balanceamento. Aqui tá o valor, ó. E eu tenho mais direito, mais algumas... Eu acho que eu tenho, né? Mais quatro alinhamentos. Valeu! Até mais aí. Tamo junto. Um beijão pra vocês e vamos trabalhar.